Hoje eu vou sobrevoar João Pessoa, a linda capital do estado da Paraíba. Eu vou mostrar um pouco do centro histórico, da ponta dos Seixas e também do farol do Cabo Branco, além da linda orla onde estão sendo construídos os edifícios mais altos do Nordeste atualmente, que é o que você vai conferir nesse vídeo. E vamos começar esse passeio conhecendo um pouco do centro histórico da capital paraibana. Apesar do nosso voo se limitar a esse núcleo de casario histórico, a área tombada é bem extensa, são 37 hectares e estimados cerca de 700 edificações, além de ruas, praças e parques históricos que integram todo esse conjunto, compreendendo a maior parte nos bairros de Varadouro e do centro da cidade. As edificações compõem um cenário de diferentes estilos e épocas, cheias de sobrados, praças, casarios coloniais e igrejas seculares, sendo considerado o principal acervo arquitetônico aqui da Paraíba, relatando as diversas fases da história local e um dos maiores e mais importantes sítios históricos do Brasil. Nessa área se destacam os estilos arquitetônicos de Arte Nouveau e Arte Décor predominantes na Praça Antenor Navarro e também no antigo Hotel Globo, hoje transformado em Centro Cultural, e, ao fundo, essa linda paisagem do Rio Paraíba. Ainda estamos no centro da cidade e esse é o Parque Solon de Lucena, também conhecido como Parque da Lagoa, um dos principais símbolos aqui da cidade de João Pessoa. O parque apresenta belos jardins e uma lagoa ao centro, como um espelho d'água circular cercado de palmeiras imperiais e edifícios de centro da cidade. Sua localização centralizada, assim como o conjunto paisagístico como um todo, tornou um dos principais cartões postais aqui da cidade, bem como palco de importantes acontecimentos sociais. Uma das características atuais dessa área, que já foi um pântano cheio de marrecos, é que esses jardins foram também idealizados por Burle Max nos anos 40, o mesmo paisagista que criou os jardins no Rio de Janeiro, e Ipatinga, e aparecem em alguns vídeos aqui do canal GVT. E bem próximo ao Parque da Lagoa, na Avenida Dom Pedro II, está o Mercado Central de João Pessoa, que começou a ser construído no ano de 1948 e é um conjunto arquitetônico de autoria do engenheiro e urbanista pernambucano Antônio Baltazar. Existem mais de 1.200 comerciantes cadastrados junto à administração do mercado e mais de 100 comerciantes não cadastrados. Ao longo de mais de seis décadas de funcionamento, o mercado já passou por inúmeras transformações e obras para adequar aos momentos atuais, porém, a gente nota do alto que ainda tem muito a se fazer. E eu começo esse passeio pela Orla de João Pessoa mostrando essa aberração arquitetônica, que é o Hotel Tambaú, esse empreendimento hoteleiro até então abandonado, que fica à beira-mar entre as praias de Tambaú e a Praia de Manaíra, que são dois bairros muito tradicionais aqui da Orla de João Pessoa. Além disso, é uma área muito turística, com várias opções de hotéis. Eu me refiro ao Hotel Tambaú como uma aberração arquitetônica pela forma como o paredão de apartamento se projeta pela areia da praia em direção ao mar. Em horários de maré cheia, é até mesmo impossível caminhar pela areia nessa parte da praia. Na época da gravação desse vídeo, o hotel estava parcialmente abandonado e já estava sendo preparado para receber um novo investimento para ser reaberto, o que é muito importante para essa área, onde estão os principais mercados de artesanato e também centro de compras de produtos tradicionais da região, porque aqui é a área mais turística da cidade. A capital paraibana conta com um litoral de cerca de 24 quilômetros de extensão, nove praias só no município, fora as praias dos municípios da região metropolitana, que também são muito frequentadas, como Cabedelo, Conde e o distrito de Jacumã, onde localiza-se uma praia naturista de Tambaba. Muitas praias têm até mata atlântica preservada, além de serem ótimas para banho graças a uma barreira natural a cerca de seis quilômetros da costa, que protege grande parte do litoral de João Pessoa. Além disso, aqui também está localizada a praia mais oriental do continente americano, que nós vamos conhecer a seguir. Agora nós estamos sobrevoando a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes, e é popularmente conhecida como Estação Ciência e está localizada no bairro Altiplano. O lugar foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurado em 3 de julho de 2008. A estação tem uma missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. Além da proposta cultural, a estação se apresenta como um dos principais pontos turísticos e cartão postal da cidade, juntamente com o Farol do Cabo Branco. O Farol que localiza-se sobre uma falésia aqui na Praia de Cabo Branco e está construído a 800 metros a norte da Ponta dos Seixas. O Farol tem uma forma triangular única no país e é um dos pontos turísticos e cartões postais mais visitados da capital paraibana. Os projetistas tiveram a intenção de representar uma planta de sisal ao desenhar o farol. O sisal representou um dos ciclos econômicos mais duradouros e lucrativos no estado da Paraíba, e ele foi inaugurado no ano de 1972. E agora, como eu prometi, estamos sobrevoando o Farol do Cabo Branco e o Farol do Cabo Branco. A ponta dos Seixas, que é o ponto mais oriental do continente americano e, consequentemente, o ponto mais oriental também da parte continental do Brasil. É comum confundir-se a ponta dos Seixas com a falésia do Cabo Branco, que são formações geológicas distintas. A ponta, que é uma estreita faixa de areia branca mais ao sul da barreira, é de fato o local situado mais a leste da América, e não a falésia do Cabo Branco em si, que é o local mais alto da região, sendo, portanto, o ponto de vista da navegação marítima ideal para a colocação do farol. Já a Praia dos Seixas é pouco visitada pelos turistas, que em geral confundem essa localização geográfica com o farol do Cabo Branco e acabam não vindo até aqui nessa ponta. Inclusive, você tá vendo aí uma barreira de pedras que visa diminuir a erosão que vem sendo causada pela água do mar na areia. E essa erosão, inclusive, levou embora o monumento que demarcava o ponto mais oriental do continente americano. Isso também como forma de descaso da administração em relação ao turismo, que não liga muito pra essa parte. Mas pelo menos aqui tem essa belíssima praia. O bairro Altiplano Cabo Branco, ou simplesmente Altiplano como ele é chamado por aqui, é um bairro nobre aqui, de João Pessoa, e é chamado assim por estar em um planalto próximo ao mar. O Altiplano não é o bairro muito populoso, mas é o local onde estão os edifícios mais altos da cidade. Entre eles, o mais alto do Nordeste e também esse aqui que ainda tá em fase de construção. As obras do Residencial Liege receberam modificações estruturais durante a construção que encareceram o custo da obra, fazendo com que a empreiteira parasse a construção há quase 10 anos. E mais de 130 famílias ainda aguardam a conclusão do prédio, que tem mais de 190 apartamentos. Mudando um pouco de assunto, mais ainda sobre a história de João Pessoa, alguns cidadãos pessoenses discutem a possibilidade de rever a homenagem e substituir o nome de João Pessoa por outro, entre os quais figuram Paraíba, Filipéia e Cabo Branco. Eles afirmam que o nome atual da capital foi colocado em um momento de calor político e propõem um plebiscito pra troca do nome. E aí, qual a sua opinião em relação à troca do nome da capital paraibana? Coloca lá nos comentários. E por último, eu mostro o complexo Tur-Geneve, que atualmente ocupa o posto de arranha-céu mais alto do Nordeste do Brasil e o sexto lugar entre os edifícios mais altos do país. É uma torre de uso residencial, comercial e empresarial. E aí, qual? 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 CurOr, que os toda mais hom crushing citizens... ... prestaém. E aí, qual? E aí, qual? E aí, qual? E aí, qual?